Olá, Uchoa, tudo bem? Eu sou o Alexandre Oliveira e represento a Construtor União. Quero falar com você que é engenheiro, arquiteto, você que é consultor de negócios ou trabalha com venda de imóveis aqui nessa cidade. A Construtor União pode ser sua parceira na aprovação do crédito, na criação do projeto e na execução da obra. E você pode ganhar tudo isso junto conosco, sabendo mais, entrando em contato com o telefone abaixo. Se você quer entender ou quer ser um dos nossos parceiros aqui da Construtor União, é muito simples, entre já em contato e seja um empreendedor de sucesso ou um cliente feliz. Construtor União, você sonha, nós realizamos.